Vem brincar com a gente! Diferenças são muito legais Somos todos iguais Sempre sorrir e desejar um bom dia Nos traz alegria Não sou pequena E ele é baixinho Ela é morena E nós gostamos de um joguinho Eu tenho frio Ela não tem Mas todos nós Nos damos muito bem Diferenças são muito legais Somos todos iguais Sempre sorrir e desejar um bom dia Nos traz alegria O arco-íris Também é multicolorido Nós vivemos Sob o céu lindo e infinito Diferenças são muito legais Somos todos iguais Sempre sorrir e desejar um bom dia Nos traz alegria Nos traz alegria Eu gosto de correr Ele prefere andar Ela nada pra valer Eu gosto muito de falar As diferenças São bem normais Mas lá no fundo Somos iguais Somos iguais Diferenças são muito legais Somos todos iguais Sempre sorrir e ter muita bondade Isso é felicidade O arco-íris O arco-íris Também é multicolorido Nós vivemos Nós vivemos Sob o céu lindo e infinito Diferenças são muito legais Somos todos iguais Sempre sorrir e desejar um bom dia Nos traz alegria Não sou pequena Não sou pequena E ele é baixinho Ela é morena E nós gostamos de um joguinho Eu tenho frio Ela não tem Mas todos nós Nos damos muito bem Diferenças são muito legais Somos todos iguais Sempre sorrir e desejar um bom dia Nos traz alegria E para assistir um vídeo tão legal como este Clique em uma das fotos Ou no Totói Kids Para se inscrever no canal Obrigada por assistir Beijos Tchau 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 Tchau